Olá, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero contar para vocês sobre a minha tatuagem feminista e será que eu me arrependi dela? A minha tatuagem da Frida fazia muito sentido há uns anos atrás, quando eu estava recém-separada, cuidando do meu filho, cuidando da minha vida, viajando o mundo sozinha, tinha comprado a minha casa sozinha, estava conquistando um espaço, uma posição legal no trabalho, então realmente eu estava me sentindo no topo do mundo sozinha. Então para mostrar para o mundo que eu estava muito bem sozinha, eu fiz a tatuagem da Frida que diz se eu quero a lua eu vou buscá-la sozinha. Esse feminismo tão empoderador que a gente vê nessas frases ou recentemente nessa música da My Cyrus falando que ela pode comprar flores para ela mesma, que ela pode se levar para jantar, eu acho que é um feminismo realmente muito empoderador e é importante a gente realmente poder fazer tudo sozinha, sem precisar de ninguém, mas chega um momento que cansa. A gente realmente passa muito tempo fazendo tudo sem ajuda de ninguém e chega um momento que a gente só quer realmente, como diz um meme antigo que eu vi no Facebook que dizia, por que a gente lutou tanto pelo feminismo? Dá para a gente voltar para trás? Eu só queria assar uns bolos e assistir umas novelas. Alguma coisa assim tem nesse termo. E realmente às vezes a gente está tão cansado de fazer tudo sozinho, de ser forte, que a gente quer realmente poder realmente só ficar uma tarde em casa assando uns bolos e assistindo os filmes. Exageros à parte, o feminismo foi muito importante para a gente conseguir atingir um nível de igualdade com os homens, principalmente no mercado de trabalho, mas a gente lutou tanto para poder ser igual aos homens que a gente acabou achando que tinha que fazer tudo igual a eles e ainda mais, porque temos que ser honestas coisas que a gente faz muito mais do que os homens. Eles podem achar que são o sexo forte, mas a gente consegue fazer muito mais que eles e acaba exagerando, porque a gente fala que não precisa de ajuda, que a gente pode fazer tudo sozinha. A mulher se sente tão autossuficiente que ela acha que não precisa mais de ter um parceiro na vida delas. Eu conheço muitas mulheres fortes que no final fizeram tudo sozinhas, carregaram os filhos, os maridos, trabalho, tudo nas costas e acabou criando uma família meio preguiçoazinha. E foi isso que me motivou a escrever esse depoimento hoje. Mas sim, é muito conveniente deixar que a pessoa, outra pessoa faça alguma coisa. mesmo que seja uma mulher. Então a gente acabou, eu tenho essa sensação que a gente acabou deixando os homens um pouquinho preguiçosos, porque a gente acaba fazendo tudo e carregando tudo nas costas. E vai ter um momento que a gente vai quebrar, porque não dá para a gente ficar carregando tudo isso nas costas. A gente cansa. Eu tenho um texto no meu Instagram que eu postei há muito tempo que fala que não é porque eu carrego tudo muito bem que não é pesado. A gente acho que virou artista em carregar tudo nas costas e fingir que não é pesado, quando na verdade é muito. E realmente a gente pode sim buscar a lua sozinha, mas a gente às vezes quer que eles tragam a lua para a gente. Ou pelo menos acompanhe a gente nessa caminhada. E a gente acaba deixando esse feminismo exagerado. Será que dá para chamar de feminismo exagerado? ou essa mania que a gente tem de querer ser forte, atrapalhar essa jornada, porque a gente não espera que o outro nos acompanhe, a gente não espera que o outro traga para a gente, porque a gente fala se não eu vou lá, eu faço, eu sou capaz. E sim, somos capazes. Mas se você tem alguém te apoiando, te ajudando nessa jornada, fica tudo muito mais fácil. E a gente não tem que ter essa guerra contra os homens. Então, o meu desabafo foi que se você aí também se considera uma mulher forte, que a gente não precisa ser fraca para aceitar que o outro também ajude a gente. Ninguém vai ser perfeito, ninguém vai fazer da maneira que a gente gosta. Ninguém vai fazer da maneira que a gente acha que deve ser feito. Mas muitas vezes sim, a gente só gostaria de estar podendo assistir televisão, fazer um lanchinho da tarde, ir para a academia, ter um momento de lazer. E se a gente não deixar que o outro ajude a gente, a gente nunca vai ter essa oportunidade de fazer. E depois a gente vai acabar culpando o outro e se culpando também, porque dá para a gente ser forte, mas não 100% do tempo. Então, esse foi o papo sobre a minha tatuagem. Eu acho que às vezes, realmente sim, a gente acaba exagerando. E como mulheres fortes, como mulheres empoderadas, eu acho que a gente tem que falar eu cansei, eu preciso de ajuda, eu gostaria de ajuda, eu gostaria que alguém percebesse que eu não sou tão autossuficiente assim. E se dispusesse a segurar na nossa mão, a levar a gente também à lua. Então, esse foi meu desabafo de hoje. Para você, mulher forte, que sabe que pode buscar a lua sozinha, mas que gostaria de ter uma mão para ajudar a montar esse aviãozinho para ir buscá-la. Um beijo, até a próxima, se cuidem. Tchau, tchau.